Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vlog. Gente, hoje o vlog é especial porque eu vou receber uma visita aqui em casa. É uma pessoa que muitos de vocês já conhecem, vamos ver quem que vai acertar. Inclusive, ela participou do último projeto que a gente fez juntas aqui no canal e eu vou mostrar pra vocês depois que ela chegar, tá bom? Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, não se esqueçam de dar o like pra me ajudar aqui na divulgação do canal e bora pra mais um vídeo. Gente, olha, eu tô fazendo uma torta aqui de carne. Aí o que eu fiz? Já bati a massa, né, aqui no meu liquidificador. Untei a forma aqui, olha. E aí eu vou ir pondo uma camada de massa. Essa massa, ela serve pra qualquer recheio, tá gente? Legumes, queijo. Hoje eu quis fazer de carne. Aí, pessoal, a minha carne eu temperei assim, ó. Só refoguei, né, no alho e na cebola. E pus os temperinhos, né, sal, tudo. Aí depois eu joguei cenoura ralada, azeitona bem picadinha e um pouquinho de coentro, tá? Mas pode ser qualquer recheio. Aí eu vou ir jogando assim, ó. E depois eu vou cobrir com outra camada de massa, tá? Vai cobrir. Gente, eu vou fazer assim. Depois eu coloco a receita dessa massa na descrição, tá bom? Pra quem tiver interesse. Se eu esqueci, vocês me cobram. Basicamente, ovos, leite, farinha, sal, óleo. O que mais, gente? Eu vou deixar tudo escritinho pra vocês, tá bom? Mas é uma massa muito simples e fica muito gostosa. Aí eu vou levá-la uns 40 minutos no forno 180 pra ver se já vai ser suficiente. Gente, olha, ficou assim a torta. Deu super certo, olha. Ainda bem que deu certo. Eu vou deixar a receita aqui pra vocês, tá, gente? No comentário. É uma receita que minha mãe sempre fez pra gente lá em casa. Quando a gente era criança. Olha, gente, como ela ficou no meio, olha. A luz não tá muito boa daquele lado. E a gente cresceu bem. Fiquei super contente com o resultado. Gente, olha aqui quem é a minha visita que eu falei pra vocês. A Bruna, gente, veio aqui me visitar. A gente veio ver o jogo junto. O jogo da Holanda demos sorte. A Holanda ganhou. É. 3 a 1, né, Bruna? 3 a 1. Foi um jogão, hein? 3 a 1 o jogo, gente. Agora, deixa eu mostrar aqui a situação que eu tô. A bagunça que eu fiz. Pra vocês verem. Esperem aqui. Esse cenário, gente, da Bruna. Que coisa profissional. Que ela trouxe aqui em casa, ó. Pra me entrevistar, né, Bruna? Pegar essa, é. Tipo, eu tô me sentindo, gente, no... De frente com o Gabi. De frente com o Bruna com dois anos. É. Eu não sei quando você vai postar esse vlog, mas é um spoiler, tá? Esse tipo de vídeo, esse formato, vai começar a entrar no canal a partir do dia 21 de janeiro. Em janeiro. De 2023, é. Ah, tudo. Então, fiquem ligadinhas, porque é uma playlist toda diferente. A playlist pega essa, onde eu vou trazer histórias e experiências de outras pessoas daqui da Holanda pra vocês. Então, meninas, aí vocês querem ligadas. Vou deixar o canal da Bruna também na descrição. Pra vocês já seguirem. Agora eu tô aqui, gente, na expectativa. Que eu não imaginava que o negócio era tão profissional assim. Aí depois vocês vão acompanhar lá no canal da Bruna, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Hoje já é outro dia. Eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de limpeza aqui um pouco. Gente, olha só. E a respeito da minha lista de tarefa, né, que eu passei pra vocês como eu tô fazendo, expliquei como fazer, né? Por exemplo, essa semana eu tô super atrasada. Mas por motivos bons. Porque eu resolvi várias coisas, né? Antes da viagem pro Brasil, fiz, marquei vários horários. Saí pra tomar café com duas amigas, creio, entre essa semana e a outra. Então, assim, minha lista foi ficando atrasada. Mas não tem problema, porque quando você sabe todos os serviços, né, que você tem pra fazer na sua casa, depois você vai dando um jeito de encaixar, né? Quando você tem tempo na sua rotina. Então, é isso. Hoje eu vou pôr em ordem as coisas que eu preciso fazer e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vou botar um pouco pra vocês, tá bom? Eu vou botar um pouco pra vocês. Então, vou botar um pouco pra vocês. Então, eu vou botar um pouco pra vocês. Tchau. 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 Pessoal, nós adquirimos também esse aquecedor aqui, olha, que é um aquecedor elétrico, tá? Ele liga na tomada. Porque, gente, como todo mundo tá sabendo, né, aí da crise do gás que tá tendo aqui na Europa, ó, esse é o aquecedor de gás, né? Só que o gás tá custando muito mais do que a eletricidade no momento, pela nossa companhia que a gente tem um contrato, né? Que aqui você pode escolher várias companhias pro contrato. Então, a gente comprou esse aqui, olha. Ele liga aqui. Meu marido comprou numa loja aqui no centro da cidade. Olha, e aqui você escolhe quantos graus você deixa, se quer ventilação ou não, olha. Assim, assim, ventilação, e assim com ventilação. E aqui sai o ar quente, tá, gente? Pra economizar um pouco, apesar de que, como os contratos aqui são fixos, né? Você paga um valor lá por mês, a gente já tá pagando quase quatro vezes mais. E no fim, eles fazem um acerto lá, pra ver se você gastou muito ou se você gastou pouco, tá, gente? Então, isso é uma coisa que tá pesando no orçamento de todo mundo aqui, de todas as famílias, né? Na Europa em geral. Por causa da crise do gás, né? E desse abastecimento aí que foi cortado da Rússia. E é isso, gente, ó. Ele é bem bonitinho, né? Aí dá pra você carregar, né? Ele é portátil. A desvantagem é que ele só aquece, assim, no local, né? Esse aqui, você aperta o botão lá, você gira e ele aquece a casa inteira. Porque a casa inteira tem esses aparelhos, né? Instalados. Tava antigamente a casa toda aquecida, né? Aí agora, usando esse, ele fica só no local. Então, quando realmente é muito necessário, a gente usa aquele, né? Em alguns momentos, pra dar uma aquecida geral na casa. Mas não deixa mais ligado o dia todo como antes, tá, gente? Então, isso daí também diminui bastante a qualidade de vida da população no inverno, né? Aqui também já tá tudo limpinho, gente. Olha, limpei o chão todo, o piso de baixo aqui, né? Só tenho que levar essa chapinha lá pra cima. Né? Uma das coisas que eu tenho que te levar, tirar, devolver ao lugar. Gente, vocês viram o meu último vídeo das 10 dicas pra manter a casa arrumada? Então, por exemplo, ó, a minha chapinha eu não deixo aqui embaixo, ela é lá de cima. Então, assim que eu subir, eu vou levar já ela lá pra cima. Aí, assim, a gente não fica toda hora naquele vai e vem, né? Ah, eu vou lá só pra levar a minha chapinha. Então, é uma das dicas. Espero que vocês tenham visto todas no meu último vídeo, tá, gente? Senão, eu vou deixar na descrição. Aí, meninas, aqui eu guardei minha louça também. Coloquei tudo na máquina, né? A louça suja. Olha, aí a gente só liga quando tá cheia, né? No caso, eu vou ligar hoje, depois da janta. E, gente, olha isso, minha violetinha. Vocês acreditam que ela tá dando flor? Em pleno inverno, gente. Olha isso. As outras todas estão... Tem uma que tá dando uns brotinhos também lá na sala, mas essa é a única com flor mesmo, gente. Em pleno inverno, eu tô tão feliz. Gente, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Muito obrigada, principalmente, a quem assistiu aqui até o final. Muita gratidão por isso. E, por favor, não se esqueçam de deixar o like, porque ajuda demais aqui o meu canal, tá bom? Um grande beijo, abração no coração a todos. E a gente se vê no próximo. E a gente se vê no próximo.